No Giro Azul de hoje, a trajetória da linha Yamaha XT, um rolé de Tenerê 700 com o embaixador internacional da T7 Polta Reis e o clipe de lançamento da Yamaha YZ125 Safra 2022. Giro Azul! Bap! Ei turma, bem-vindos ao Giro Azul de hoje. No episódio passado, a gente começou a contar a história da Yamaha XT500, uma moto que criou um novo segmento de dentro e fora da estrada no mundo inteiro. E hoje a gente segue complementando essa sequência de acontecimentos. Ao que parece, as informações dão conta de que a XT500 foi produzida a pedido da Yamaha Estados Unidos, que estava maravilhada com as vendas da DT1 252 Temps, uma moto sobre a qual a gente vai falar em breve aqui no Giro Azul, e pediram para a fábrica de Ivata produzir uma moto, uma grande monocilindro 4 Temps, inspirada nas monocilindros produzidas na Europa, nas motos de média, na época era grande cilindrada, produzidas na Europa e que permitisse aos norte-americanos aproveitar os grandes espaços abertos das regiões rurais daquele país imenso. Na época tinha muito menos restrições de transporte nas áreas rurais. E isso gerou a linha XT, gerou a XT500, a primeira monocilindro 4 Temps produzida na fábrica de Ivata. E XT quer dizer o X de cross e T de trail, uma moto versátil, uma moto bonita e uma moto com autonomia. E isso gerou inclusive uma moto menor do que ela, a linha cresceu para cima e para baixo. Tivemos em 1982 a XT125, antecessora da nossa saudosa XTZ125, muito tempo produzida aqui no Brasil. E a moto foi se desenvolvendo, com as vitórias no Dakar, ficou ainda marcada pelo espírito de aventura. E pouco depois, vou dar uma olhada aqui, em 1982 a 83, ela foi sucedida pela XT550, que era uma resposta da Yamaha à concorrência, e começou a fabricar motos muito similares à XT500. Aí a Yamaha aumentou a cilindrada, a moto foi de 32 para 37 HP, mas não era uma moto que tinha o charme da sua antecessora e ficou em linha só dois anos. Mas é considerada a mãe da Yamaha XT600, outra moto que marcou época no mundo inteiro e também aqui no Brasil. A XT foi lançada em 1983, em duas versões, uma versão com tanque normal e outra versão com tanque enorme, de 28 litros, o que permitia a ela uma autonomia de quase 500 km, que era um dos desejos do mercado norte-americano. Essa moto tinha partida elétrica e tinha clique, para você, num problema eventual, problema elétrico, que permitisse você colocar a moto em funcionamento mecanicamente, sem o uso da partida elétrica. E essa moto veio para o Brasil na segunda geração, em 1988. A XT600 foi lançada aqui no Brasil com tanque de 28 litros, a moto fazia uma presença danada, então vendeu bastante em 88 e 89. Também por quê? Porque dois brasileiros, o Clever Kohlberg e o André Azevedo, competiram com ela no Rally Dakar, com o apoio da Yamaha Brasil, e o Clever foi campeão na categoria Maratona para motos quase originais em 1993, ficando em quinto na geral, o André também se destacou. Então, o espírito da aventura, movido pelo Rally Dakar, foi realmente muito importante para o sucesso de vendas que foi a XT600 aqui. Tivemos lá fora também uma outra moto, que era a XT600, com uma suspensão mais forte, com uma suspensão de longo curso, cerca de 9 polegadas, e era inspirada na estética da linha YZ, uma moto que marcou época, a YZ era muito prestigiada no motocross, e a XT europeia e norte-americana acompanhou essa tendência. Essa moto não veio para o Brasil, mas a gente recebeu aqui em 1990, a XT passou a ter dois faróis e carenagem frontal fixa, tive até um modelo desses, era bem interessante, mas menos off do que a XT88 e 89. Essa moto foi produzida até 93, deixa eu dar um confere aqui, ela foi produzida até 93, quando desembarcou no Brasil a XT600E, que era uma moto que ficou muito tempo em linha, e era uma moto também voltada mais para o fora da estrada, voltou a ter um farol só, era uma moto muito resistente, várias voltas ao mundo com motociclistas brasileiros foram realizadas com essa moto, que ficou em linha até 98, quando também foi, nessa época também foi produzida a XTZ 750 Super Tenerê, uma moto que usava um motor bem mais potente, de bicilíndrico refrigerado a água, era uma moto que veio para cá não em grande quantidade, mas as poucas que vieram eram muito disputadas, porque era uma moto que dava um status tremendo, o pessoal chamava de XTZ 750, que era inspirada nas motos com as quais o Stephanie Peterhansio ganhou o Rally Dakar, em 91, 92, 93, 95, 97 e 98, ele usou a YZE 750 e também a 850T, e eu lembro do Peterhansio ter sido um dos poucos, eu acho que o único motociclista a ter dado uma entrevista para a revista Veja, que na época era tremendamente prestigiada, na sessão mais prestigiada da revista, que era aquela entrevista nas páginas amarelas da Veja, então a gente tinha normalmente ali personagens do mundo político, da diplomacia, das artes, e o Stephanie Peterhansio, como piloto de moto, ele deu uma entrevista às páginas amarelas da Veja, que me deixou até orgulhoso, que foi acho que a única vez que tivemos um motociclista naquela sessão. Mas as motos no Dakar, a partir de 2011, elas tiveram a sua cilindrada reduzida para até 450 mono ou bicilindro, então essas grandes motos, os grandes protótipos, ficaram no passado, deixaram saudades, mas realmente o perigo era imenso para você pilotar uma moto dessas passando dos 200 por hora no deserto, tendo que navegar e pilotar ao mesmo tempo, o índice de acidente era alto, e a diminuição da cilindrada, acho que foi uma decisão oportuna da organização do Rally Dakar. Mas voltando para o Brasil, a gente teve aqui de 91 a 99, a XT660 Tenerê, que não veio para o Brasil, mas foi produzida internacionalmente, a gente continuou com a XTE muito tempo, essa moto que era muito boa, muito conceituada, até hoje tem um ótimo valor de revenda, e ela foi sucedida em 2005 pela XT660R, uma moto bem mais moderna, que era refrigerada a água, tinha injeção, a moto que em 2005 era muito arrojada também, ela tinha ótimos freios, tinha o escapamento, tinha uma marca registrada, que eram os dois escapamentos passando por baixo, saindo na rabeta da moto, a moto era bem ágil, a polícia usa até hoje a XT660R, e ela ficou em linha de 2005 a 2018, mas antes disso, em 2011, foi lançada a XT660Z, essa era a XT660R, foi lançada a XT660Z Tenerê, que era uma moto, a moto era muito interessante, muito moderna, parecia um transformer, então ela chamava bastante a atenção, mas tinha uma vocação mais estradeira, o que seus 21kg a mais em relação a XT660R deixavam evidentes, mas era uma moto que fazia também uma presença imensa, a moto era tremendamente bonita, diferente, talvez as pessoas não tenham esse conceito, que ela fosse muito bonita, mas era muito diferente, muito singular, e isso realmente foi bom para as vendas, ela saiu de linha no final de 2017, com as normas ambientais mais rígidas, ela saiu de linha em 2017, e a XT660R resistiu até o final de 2018, e aí ficou todo mundo esperando, e agora o que vem por aí? A gente já sabia da Tenerê 700, que tinha sido apresentada em 2016, nos grandes salões, mas ainda como protótipo, e essa espera demorou muito tempo, até que saiu, do ano passado, a Tenerê 700, a T7, que usa o motor da MT07, a MT de Masters of Torque, de senhores da força do torque, tem muito torque, motor bicilindro, refrigerado a água, que ganhou o Pikes Peak, a subida de montanha, um motor muito resistente, com um chassi, mais todo o terreno, mas é uma moto, muito desejada, aí a turma fala assim, pô, mas a moto pesa 200 quilos, contra a 160 da XT660R, mas a moto é muito versátil, como prova, esse vídeo que a gente vai rodar agora, do Paul Tarreis, super Paul Tarreis, sobrinho do 7x campeão mundial de trial, Jordi Tarreis, girando com a T7. do Paul Tarreis, letra de ver, liyorante, ela vai tornar oiteléfono, sustenta.. mandinaja, entrare, ao duty de добрato, Vamos lá. 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 Pó, que clipe espetacular, né? E a gente viu, bem nítido, que o futuro é azul. Azul da cor do mar, azul da cor das iamarras. É isso, no passado, no passado, no presente e no futuro, é a Yamaha em ação, acelerando o nosso coração. Brap, giro azul.